Muita gente, eu mesma fiquei assim, como assim gente que isso aconteceu? Ex-Fazenda acaba descobrindo gravidez com 15 dias de lipoaspiração, né? É isso mesmo, apesar do teste de gravidez ser necessário 5 dias antes da cirurgia, ela engravidou exatamente no dia que ela fez o teste da Fernanda Medrado, viu? Ela que tá aqui ao meu lado e já engravidou do seu terceiro filho. Realmente durante a cirurgia de lipoaspiração, que foi a cirurgia que ela foi fazer, realmente você tem que dar um tempo ali no uso de anticoncepcionais, e foi o que ela fez. Mas os médicos durante a cirurgia não detectaram que na verdade no dia da cirurgia ela estava grávida de 5 dias, ou seja, 15 dias apenas após a sua lipoaspiração, um procedimento de retirada de gordura, principalmente da região abdominal, ela descobriu aí a sua terceira gravidez, ela que já é mãe de dois meninos, é ex-Fazenda e vem beber pela frente, viu? Vem beber pela frente, tá aí, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, mas nossa, deu aquele susto em todo mundo, né? Que coisa, que situação. Imagina nela, na mãe, né? E vamos falar rapidinho aí também que fãs...